Desenhos maravilhosos pré-históricos aqui no Encantado, na beira da Lagoa do Fofô. Aqui podemos ver um mapa, que são as montanhas aqui, locais. Esta montanha aqui é esta montanha onde nós estamos. Aqui é a lagoa que temos aqui à frente, que depois vai ser colocada em fotografia, para que possa ser vista. A serra do lado da outra serra, um mapa. Aqui continua a água. Ali nós temos duas pessoas dançando, pode ver que estão de mãos dadas, o que geralmente tem a ver com rituais religiosos. Aqui, começando nesta parte branca da pedra, na própria linha, que é outro minério que forma o monólito, nós vemos aqui um desenho com inúmeros traços, que geralmente representam dias, esses traços. E muito mais traços aqui, que estão um pouco cobertos pela passagem do tempo. São desenhos que têm entre 10 e até 5 mil anos. E toda essa furna, ou gruta, ela está aqui no pé desse Ilsebergo. Isso é patrimônio histórico do Brasil, isso aqui é pré-histórico. E essa maravilhosa lagoa, linda, com esse verde, nunca seca e nenhuma seca. O lençol freático emerge aqui como uma espécie de oásis em meio à Caatinga. E o homem pré-histórico já sabia usufruir disso. Que é um lugar lindo, maravilhoso, e guarda esse fantástico tesouro arqueológico, que merece e deve ser preservado e conhecido.